A nossa equipe de reportagem encontra-se na rua Cesário Mota, na altura do numeral 192, onde encontra-se a sede do CVV, Centro de Valorização da Vida, que está precisando de voluntários. Quem tem mais informações sobre o trabalho dessas pessoas é o Sr. Carlos Gaspar. Ele é secretário aqui do CVV e vai falar um pouquinho sobre este trabalho. Carlos, vocês costumam salvar vidas, como o pessoal diz por aí, né? Utilizando apenas um telefone. Como que é? Fala um pouquinho do trabalho de vocês para quem não conhece. O trabalho do CVV existe desde 1962. O CVV possui 70 postos espalhados por todo o país e mais de 2 mil voluntários, que atendem as pessoas que buscam o conforto, um momento de angústia, de tristeza, de solidão. Elas não têm com quem conversar, então liga no CVV. Exatamente. O posto de Matão existe há oito anos. Estamos há oito anos fazendo esse serviço aqui em Matão. Uma média de quantos atendimentos vocês registram em mês ou semana? Olha, em torno, mais ou menos, de perto de 200 atendimentos por mês. Na realidade, a gente gostaria que fosse muito mais, mas como nós temos um tempo limitado para atender as pessoas, que são 4 horas por dia, fica difícil atender mais pessoas. Então, por isso que nós estamos buscando novos voluntários para ampliar esse horário de atendimento. E como que funciona esse trabalho voluntário aqui no CVV? Olha, funciona o seguinte. Basta a pessoa ter mais de 18 anos e ter disponibilidade de 4 horas por semana. Por semana, né? 4 horas por semana. Exatamente. 4 horas por semana e ter vontade de se dedicar ao próximo, para ouvir as pessoas aqui no CVV. Para a gente entrar um pouquinho mais no assunto, muitas pessoas que ligam estão passando por momentos muito difíceis. A gente sabe que em muitos casos essas pessoas têm tendência, inclusive ao suicídio, e se elas não falarem com alguém, alguém não as tratarem com carinho naquele momento, a situação pode ficar muito drástica. É aí que o CVV entra, né? Exatamente. O principal objetivo do CVV é a valorização da vida e oferecer apoio emocional para as pessoas. Primeiramente, para que elas nunca pensem em tirar a própria vida, nunca pensem em cogitem a possibilidade de cometer o suicídio. E depois, aquelas pessoas que já estão pensando em tirar a própria vida, a intenção nossa é fazer com que ela deixe de pensar, com que ela reflita, com que ela volte a gostar mais da vida, né? E, Carlos, quem quiser se voluntariar, precisa apenas ter disponível, ser maior de 18 anos, e ter disponível aí 4 horas semanais. Como que pode fazer? Olha, basta comparecer agora, domingo, dia 28, aqui na sede do CVV, na rua Cesário Mota, número 192, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer um programa de seleção de voluntários, vamos dar um curso e qualificar as pessoas para que seja um voluntário do CVV. E vocês estão precisando bastante, né? Estão precisando. Nós precisamos aumentar o horário de atendimento, porque o nosso atual horário já não está dando conta da demanda. Tem bastante gente precisando. Tem. Tem bastante gente precisando. E, infelizmente, só vamos conseguir atender essas pessoas com novos voluntários. Então, esse domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na CVV? Sim. Domingo, às 9 horas da manhã, na rua Cesário Mota, número 192, aqui no centro de Matão, na sede do CVV. Basta comparecer. Muito obrigado, Carlos Gaspar, secretário aqui da CVV. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos. Então, você está convidado a vir no domingo, aqui na sede da CVV, ajudar essas pessoas. Com certeza tem bastante jovem aí, com mais de 18 anos, bastante pessoas que têm 4 horas semanais disponíveis, só 4 horinhas semanais, não é diárias, não. É por semana, para vir ajudar os mais necessitados. Voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.